A necessidade de oração nos apresenta de forma prática os ensinos da Bíblia Sagrada. Esse livro ajudará os cristãos a descobrirem o mistério e a majestade da oração. Prepare-se para uma experiência com Deus através da oração e entenda a sua necessidade na vida do cristão. Título A Necessidade da Oração, autor Edward Bounds, editora Dracaena, 84 páginas, 2014.